Girolando, a Fazenda Santa Clara em Bela Vista de Goiás realizou no último final de semana um grande leilão de gado de leite. A tecnologia e ainda material genético de primeira faz com que o plantel seja diferenciado. A Fazenda Santa Clara está no município de Bela Vista de Goiás, a 45 quilômetros de Goiânia, numa localização privilegiada às margens da GO020, distante 3 quilômetros da cidade, cerca de 2 mil metros de uma das unidades do Laticínio Piracanjuba. E isso permite investimento, uma vez que o escoamento da produção não enfrenta nenhum tipo de dificuldades. Marcílio e Humberto Torres herdaram do pai, seu André, a paixão pelo gado de leite. Sentimos muito orgulho de ter ajudado esse crescimento da pecuária leiteira, o nível de qualidade dos animais hoje, né? Então isso aí foi, deu um salto muito bom para a pecuária leiteira, né? Até a nível nacional, né? Bom, graças a Deus eu tenho muito prazer de ter esse rebanho que nós temos. Então eu agradeço muito a Deus por ter dado esse rebanho para a gente e dessa sequência para a gente. Tenho muito prazer no que faço, então isso veio de berço, né? Então vem de meu pai, de meu avô, então isso é o sangue que está correndo nas veias, né? E os leilões? Como é que começou a ideia de fazer os leilões aqui na fazenda? Os leilões começaram... Desde quando nós viemos para Goiás, sempre foi um sonho de nós realizar um leilão na fazenda. Então a gente tem muita honra de ter o leilão dentro da propriedade da gente. Seu André, aos 78 anos, lida com o gado desde os 10. A simplicidade e o zelo encantam. Numa tarde chuvosa, nós o flagramos, amamentando os piserros ali embaixo da chuva fina. E essa juventude toda para estar trabalhando ali embaixo de chuva, dando mamadeira para vocês... Quando eu cheguei aqui, era vinte para as três. Da manhã? É. E essa saúde? Como é que... Nesses 68 anos de retiro, nunca tive um filiado, nunca tive um dia santo, nunca tive uma suédo. A minha vida, a minha paixão, mexer com boca de leite. Agora aqui o senhor tem um gado que é diferenciado, um gado muito bom, manso. Como é que o senhor se sente? Eu sinto o mais feliz da vida. Feliz com isso? Feliz. Pela propriedade, toda a organização é cuidadosamente elaborada. O milho para a silagem vem da própria fazenda, bem perto do ponto de armazenamento. O capricho com os pastos permite um olhar diferenciado. E é assim que todos os dias o retorno é percebido na ordenha. A fazenda Santa Clara tem uma experiência larga na criação de gado de leite. Seu André tem 78 anos, começou na lida aos 10. E na sequência do trabalho já tem os filhos, Marcílio e Humberto, que trabalham com o gado desde que nasceram. Desta forma, o plantel hoje é bastante selecionado. É por isso que no rebanho existem matrizes como esta, que é de qualidade inigualável. E que hoje são top no mercado do leite no estado de Goiás. Os animais estão no pasto. Assim eles chegarão ao leilão no dia seguinte sem nenhum estresse. Já que não terão que viajar e nem frequentar algum ambiente desconhecido. O tater sal do evento é na mesma fazenda. Aqui o mais importante é o investimento na qualidade. Vacas, novilhas e bezerras são selecionadas. Nós precisamos disso. Nós temos que procurar isso. E para isso a gente, para vender esses animais, para atender o mercado, o mercado quer. O produtor tem. E a gente tem que oferecer coisas boas para o mercado. Aqui na fazenda Santa Clara, durante todo o ano, o gado recebe alimentação complementar no coxo. Mas durante o período chuvoso, esta época em que o pasto está bem melhor, só quem recebe esse mimo são as vacas em lactação. A presença de parceiros tem sido importante. Assim todos os lotes foram comercializados. Muito importante, porque o SICOB é uma cooperativa de crédito rural voltada para a produção dentro da região. E aqui em Bela Vista, a gente fez uma parceria muito boa com a fazenda Santa Clara, que também é um grande produtor de animais de leite. E com isso, a gente tenta, junto com ela, proporcionar facilidade para o nosso associado e a questão de animais de qualidade, para a melhoria do leite. E o SICOB, ele está presente em várias regiões dentro do estado. Primeiro, eu quero parabenizar o Marcílio, que é parceiro nosso há muito tempo, pelo padrão de gado que ele traz no Leirão. Realmente é um padrão muito bom. Isso para a nossa região é interessante, porque normalmente a comercialização do gado, quando ela é feita no próprio município, nada mais há do que uma troca, sai de um produtor para outro. Na situação do Marcílio, ele busca esse gado quase todas as boas bacias, nas grandes bacias leiteiras mineiras, e esse gado vem a somar dentro da bacia leiteira nossa. Então isso ajuda não só a economia, diretamente no campo, no setor primário, mas também ajuda a indústria. Porque nós temos uma indústria aqui com capacidade para quase 3 milhões de litros de leite, e esse gado que chega soma na nossa fábrica. Então ajuda tanto o setor primário, como também ajuda a encher a nossa fábrica aqui, dar empregos e que tem um forte apelo social. Todo o trabalho realizado na propriedade tem acompanhamento de profissionais. Nós, sem tecnologia hoje, independente do agronegócio ou não, ela é uma ferramenta que qualifica tanto o produtor como a questão de produtividade. Então a gente considera assim, não tem como você fazer produtividade, você fazer, no caso, a pecuária, um bom rebanho leiteiro, ou que seja leite ou corte, sem a ferramenta que é a tecnologia. Para o leilão, a presença de um dos profissionais mais reconhecidos no meio rural. O último leilão que foi realizado aqui, em setembro, nós tivemos compradores de vários estados do Brasil. Nós vendemos para Bahia, Mato Grosso, que tem uns grandes projetos hoje do leite, no estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aqui em Goiás, o sudoeste goiano, o centro-oeste aqui do estado de Goiás, Minas Gerais, compraram a genética da Santa Clara. Todos os lotes apresentaram animais com alto potencial genético para a pecuária de leite. Alguns foram mais disputados e quem quis levar animais de cabeceira para sua propriedade teve que disputar muito. A avaliação geral foi altamente positiva. Fabiola, a gente fica feliz por terminar um trabalho como esse, mais um grande leilão, um grande evento, que tem uma avaliação e uma genética como você viu aqui, como nossos compradores viram aqui e vieram fazer grandes negócios. Qualidade, de extrema qualidade do início ao final. Uma avaliação perfeita, leilão 100% de venda, liquidação total, né? E a gente fica feliz em saber que a Santa Clara tem essa genética para poder pulverizar no nosso leite aqui de Goiás. 100% de venda, alcançamos uma média de quase 6 mil e a gente fica muito satisfeito com isso. Tanto os compradores que vieram aqui, aqui da região, você vê, nós vendemos para várias cidades vizinhas aqui de Bela Vista. Isso é muito importante para nós. Graças a Deus que é muito satisfeito. O nosso trabalho está sendo honrado. O povo acreditou em nós. Eu só tenho que agradecer a Deus, inclusive vocês que vieram aqui. Eu fico muito agradecido das suas presenças e de vocês. Vieram muitos amigos, pessoas que há 15 anos vêm comprando vaca, voltou aqui para comprar e vêm seguindo nós. É porque eu tenho um bom resultado, porque eu vou comando nós. Para finalizar o evento, foi realizado o sorteio de manovilha entre os compradores, o que deixou a sortuda muito feliz com o presente. Valeu, rapida! Obrigado, obrigado. Foi bom participar da compra e ainda ganhar esse presente. Excelente, excelente, excelente! E a qualidade dos animais? Excelente! Muito bom! A Fazenda Santa Clara encerra o ano de 2011 com a realização de três leilões em sua propriedade. Para o ano que vem, as perspectivas são ainda maiores. A terceira geração já está pronta. Eu toda a vida, desde pequeno, a gente está ali junto, vendo o pai trabalhar, vendo a família, todo mundo ali sempre dedicando. Toda a vida a gente viu, a gente aprendeu, toda a vida ali no leite. Aí a gente acaba que fica firmado naquilo ali. Eu faço não é por esforço, nem por obrigação, mas eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu sinto prazer naquilo que faço. Olha, desde pequeno, eu e meu pai, eu trabalhava junto com meu pai, né? Eu via meu avô, meu pai ajudava meu avô. E assim passou, eu ajudando meu pai, sabe? E desde pequeno eu tenho esse gosto pela pecuária, sabe? E no meu futuro eu vejo me buscar um melhoramento genético, que é o que visa o futuro da pecuária leiteira, né? Então eu estou estudando pra trazer aqui pra Vazena Santa Clara mais melhoramento genético e com certeza evoluir em questão do mercado. Vazena Santa Clara é a força é a raça é a raça é a raça é a raça. E aí Obrigado.